É a foto do último ano escolar do Luiz Delfino, onde a Oma tá aqui e a tia Renate também. Trinta e dois. Né, Oma? Então, a Oma, a Judith tá aqui, esse aqui é a tia Renate, né? Com a capa preta aí em cima. Isso, tia Renate. E daí, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem, lá em cima, o Vitor. Um Pamplona. Um Pamplona. O outro lá, não sei se é. Laux, a gente tá na Laux. Tem esses dois. Que eu não me lembro, não me recordo, eu sei como se chama, mas não me entra na cabeça. E esse último, ele era pequeno, mas ele era muito inteligente, não é isso? Daí, nós temos aqui nessa segunda linha. Oma não lembra dela, né? Do nome, nem dessa aqui também. Aqui a tia Renate. Kerepski, né? Não vejo nada. Deixa eu colocar a luz. Aqui, pronto. Daí, tem a... Do lado da Renate é uma Pamplona. Daí, é a Quintan. É a mulher do Cartório Margarida. Ex-mulher do Cartório Margarida, já estão mortos todos os dois. E ela casou bem cedo, com 16 anos, né? Mais ou menos. E a filha? Casada com Traugot Kessna, meu primo. Isso. Daí, do lado dela tem... Uma amiga dela, que era vizinha, acho que era vizinha dela lá no começo da Garcia, por aí. Talvez seja Budski, né? É, talvez. Eu não me lembro agora. E na última, aqui embaixo... Essa não me lembro o nome. Essa pequena. Daí, nós temos uma segunda também. O professor, né? Ah, o primeiro era Pamplona, não era uma? Essa aqui é a primeira Pamplona? Onde? Essa aqui? É, depois da Renate, né? Isso. Essa é uma Pamplona. Ah, isso. Mas tinha duas Pamplona, né? Depois da Renate, tá essa aqui. Essa aqui também, né? É, é. Esse aqui é o professor Gerlar. Uhum. Esse aqui é o diretor, né? Daí, esse aqui é um outro professor. Professor. E desse aqui é uma Judite, né? Uhum. Hum. E nós sempre ganhávamos. Onde eu jogava, então... Também você é o seu Judite. Fazia amparo ímpar, quem ganhava é o Judite. Hum. E quem que era o mais inteligente aqui? Acho que era eu. Passei com nove e meio. Hum. A nota. E a mais esportista também é uma? É. É. Só que eu não tinha a roupa bem... Queriam me mandar pra ficar na frente da fila quando faziam... Como é? Quando tinha festa, sete de setembro, essas coisas. Hum. Faziam a estrada ali, a coisa. Mas eu não podia ir na frente porque não tinha a roupa adequada. Eu tinha uma saia de veludo, né? Hum-hum. Não veludo, não. Como é o nome? Não de algodão. Eu tinha de algodão. Então não ficava bonito. Eu podia passar. O ferro todo dia não adiantava. Hum. É. Mas... Se passou tudo. Obrigado.